Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a la nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tu solo empieza, pone la cabeza y sacude duro Parece que é uma loucura, o reno vem ao meu lado Quem vai ficar parado? Quero ver mexer no duro Parece que é uma loucura, o reno vem ao meu lado Quem vai ficar parado? OU OI 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 É para quebrar, futuro, vamos dançar, futuro OU OI 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 Seja morena ou doira, vem pra dançar, futuro, oi, oi, oi A mão arriba, cintura sola, da média volta, dança com o duro Não te canse agora, tudo só vai pensar, não é na cabeça, dança com o duro Não te canse agora, tudo só vai pensar, não é na cabeça, dança com o duro Não te canse agora, tudo só vai pensar, não é na cabeça, dança com o duro Paraça que é uma loucura, morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar perado Quero ver isso é futuro, paraça que é uma loucura, morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar perado É pra quebrar, futuro vamos dançar, futuro Seja morrer, não foi na frente pra dançar, futuro Seja morrer, não foi na frente pra dançar, futuro Seja morrer, não foi na frente pra dançar, futuro Seja morrer, não foi na frente pra dançar, futuro O reino vem ao meu lado, quem vai ficar parado? O reino deixa do duro, a lança que é uma loucura O reino vem ao meu lado, quem vai ficar parado? Oi, 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 oi É pra quebrar, futuro vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja morena ou doida, vem balançar, futuro Oi, 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 oi Mano arriba, cintura sola, a media vuelta Dança cuduro, no te canses ahora Tu you sobe emみesta, move na cabeça Dança cuduro Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal